Vem aqui pra mim, por gentileza, vou chamar agora o Gabriel Almeida. Ele vai trazer a informação de um caso triste que aconteceu no entorno. Um homem matou uma das cunhadas e morreu em seguida. Gabriel, o que aconteceu nessa história toda, hein? Oi, Manu, a suspeita é que esse homem tenha cheirado ali cocaína e depois tido um surto psicótico e por isso teria agredido, atacado ali duas mulheres, uma de 19 anos e uma adolescente de 17 anos. Esse homem foi identificado como Bruno da Conceição Santana, de 21 anos. Esse caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. De acordo com a polícia, Bruno estava na casa junto com outras três pessoas, a companheira dele e as duas irmãs dela. Esse homem estava na sala, ele por um motivo ainda desconhecido, a polícia não sabe se houve ou não a discussão entre esse homem e essas mulheres. A princípio, a polícia acredita que de fato ele tinha tido um surto psicótico e sem motivo algum ele teria pegado uma faca e partido pra cima dessas mulheres. Ele teria então agredido primeiro a mulher de 19 anos, a Iane Rodrigues de França, e depois tentado atacar a irmã dela, de 17 anos. A companheira dele, que estava no quarto quando tudo isso aconteceu, ouviu os gritos e correu pra sala. Esse homem estava atacando essa mulher de 19 anos. A companheira conseguiu pegar a outra irmã e saiu ali pelas portas, pela porta do fundo desse apartamento e conseguiu acionar a polícia. Quando os policiais chegaram nesse apartamento, ele, pra tentar fugir da polícia, acabou pulando a janela e acabou caindo ali e teve ferimentos. Ele foi levado pro hospital, foi socorrido ali, levado pro hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Nós conversamos também com o delegado responsável por esse caso, o delegado é o Lenilson Pereira. Vamos ouvir o que o delegado tem a dizer. Com a utilização de uma faca, veio a lesionar as duas irmãs da sua atual companheira, sendo uma de 19 anos de idade, que veio a óbito em um local, e a outra de 17 anos de idade, que sobreviveu, está sem risco de morte, após ser socorrida para atendimento médico. Tanto a companheira do agressor como a sua irmã sobrevivente conseguiram descer do prédio onde ocorreu o crime, acionaram a polícia militar, que chegou com bastante brevidade, e quando os policiais militares foram realizar a prisão desse suposto autor, ele pulou do segundo andar do prédio. Foi socorrido também pelos policiais militares. Toda a ocorrência foi apresentada na central de flagrantes. O delegado de plantão lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor do agressor. Porém, ele veio a óbito hora de depois. Manu, agora a polícia aguarda um laudo pericial, justamente para que seja possível comprovar se esse homem, ele utilizou a droga, conhecida como cocaína, e depois teria tido um surto psicótico, ou se ele não teria utilizado esta droga. Esse laudo vai ser juntado ali ao inquérito policial e será entregue em até 10 dias para a justiça, e aí as investigações serão concluídas, e claro, esse caso vai ser esclarecido. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás Noir, 7 horas e 17 minutos. Obrigada, Gabriel.